Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer minha análise sobre o poema Pintura Admirável de uma Beleza, de Gregório de Matos. Bom, primeiramente eu vou começar lendo o poema, ele vai estar aparecendo aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Vês esse sol de luz escoroado, em pérolas a aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de plantas adorado? O céu deixemos. Vês naquele prado a rosa com razão desvanecida? A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Deixe o prado, vem cá minha dourada. Vês decimar a esfera cristalina em sucessivo ao jofar desatada? Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto, bem? Pois tudo é nada, à vista do teu rosto, Catarina. Então vamos para a primeira estrofe. Ele começa falando sobre coisas no céu que ele acha bonito, utilizando perguntas, perguntando para alguém, alguma pessoa, se ela está vendo. Tipo, ele faz uso da palavra sol, aurora, lua, céu de planetas, então são coisas que ele acha bonito no céu. Isso fica bem evidente quando a gente olha na segunda estrofe, que a primeira coisa que ele fala é O céu deixemos. E começa a falar coisas que ele acha bonito aqui na Terra, em forma de perguntas também, seguindo isso, de perguntar se alguém está vendo tudo que ele acha bonito. Isso dele está falando sobre coisas da Terra, fica evidente quando ele usa a palavra prado, que significa campina, basicamente coisas aqui terrestres. E ele fala sobre plantas, como por exemplo, a rosa ou a sucena, que é uma planta da Ásia, conhecida muito por ser bonita, perfumada e coisas assim. Então fica mais evidente ainda, tem uma presença de coisas que ele quer realmente deixar claro. São coisas bonitas, que ele acha bonito na natureza. Já na terceira estrofe, ele fala, vamos deixar a parte da Terra pra lá e vamos pra outra parte da natureza, que no caso é o mar. Ele começa a falar da beleza do mar, perguntando se a pessoa está vendo a beleza dessas várias coisas que ele citou durante essas três estrofes. Já na quarta estrofe, a gente percebe que ele muda um pouco a direção do poema, sendo mais direto a pessoa que ele está fazendo essas perguntas, que no caso é a Catarina, que está aparecendo na última linha. Então eu vou reler agora pra gente focar mais um pouco nessa parte. Parece aos olhos ser de prata fina? Aqui ele está falando, fazendo uma comparação da Catarina, dos olhos da Catarina com a prata fina. Algo valioso, algo bonito. Aí ele pergunta diretamente, Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada. A presença da antítese, muito frequente no período do barroco. Aí ele fala, A vista do teu rosto, Catarina. E aqui nessa última linha, falando do rosto da Catarina, é que fica realmente certo da beleza que essa mulher tem pra ele. Então, vamos lá. Agora realmente é a análise certa. Ele fala muitas coisas durante o poema. Ele fala sobre coisas realmente lindas da natureza. Mas, diferentemente do que Shakespeare fazia, que era comparar a beleza da mulher com a beleza da natureza, ele não faz apenas essa comparação aqui nesse soneto. Ele põe a beleza da Catarina acima de tudo que ele vê de bonito no mundo. E realmente é um poema de amor, é um poema muito bonito. E nesse soneto a gente ainda consegue ver a presença do jogo de ideias que ele faz. Porque até uma parte do poema você não entende direito pra quem ele tá perguntando, por que que ele tá falando dessas coisas da natureza. Mas chega no final e você entende que ele tá exaltando a mulher que ele gosta, a mulher que ele ama. Bom, e esse foi o meu trabalho e minha análise. Eu espero que vocês possam ter entendido e compreendido a minha visão sobre esse poema. Eu gostei bastante dele, por isso que eu decidi compartilhar. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e beijos. Tchau!